Um robô de 2 metros de altura, feito a partir de peças de equipamentos eletrônicos que iriam para o lixo. O nome dele, Recicloide. Sou movido à energia solar. Minha carga está baixa. Preciso recarregar minhas energias. Deixo uma mensagem. A Terra não conseguiu suprir o consumo dos seres humanos. Precisam rever o estilo de vida dos senhores. Gostei muito de conhecer a todos. Preciso descansar. Obrigado pela atenção. Esse trabalho, além da parte artística, tem a parte aplicada à educação ambiental, ciência e desenvolvimento social. E esse trabalho hoje nós estamos aqui divulgando para atrair a atenção do público e levar, mostrar o que nós temos por trás no desenvolvimento da parte educacional. São dois robôs, todos feitos com lixo eletrônico, o Recicloide e o Eco-Robô. E tem atraído muito público e vender a imagem e o próprio trabalho que nós estamos fazendo, que não é tão divulgado na mídia. Então, faz a máquina funcionar aí. Vamos lá. O robô é controlado pelo Bluetooth e eu consigo interagir através do celular, aplicativo do celular. E mudo de um aparelho, de um robô para o outro, fazendo a interação com o público. Vou mudar para o outro robô. Mas esse é um trabalho que eu estou conseguindo fazer réplica e criar gente com os aplicadores e conseguir fazer, passar esse conceito... Muito bacana esse teu trabalho. Esse conceito de criação pode ser replicado. E eu tenho experiência hoje com oficinas e trabalhos aplicados... Olha o outro robô. Aham. O outro robô. Ah, tá o outro. Você fez o outro trabalho funcionar. Então, o mesmo celular, eu faço aparelhamento com o outro aparelho. E aqui eu faço interação com o outro robô. Onde eu posso colocar uma câmera de TV, tudo com sucata, preto e branco. Um circuito fechado de segurança e a criança interagir, se vendo no robô. Isso é legal porque você, mas o público, sentir o que está feito e tudo com tecnologia ultrapassada. Tudo com o outro robô. Nega, óculos escuros na parede, na parede, na parede do meu sonho Ela pintou alegria, arrumou tudo em mim Café com pão é bom, a brasileira é brasileira, a brasileira Vixe, manha, ó neguinha, vinha, vinha, vinha Tudo é sambo, iô, iô, maninha, ó neguinha Tudo é tempo Vixe, manha, ó neguinha Tudo é sambo, iô, mena, vinha, vinha, vinha Que tempo é tudo, tudo é tempo Que tempo é nada, tudo é tempo Que tempo é tudo, neguinha Música 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 Música